Olá, lindas e lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, vai ser um spa day. Hoje temos um spa day. E vai ser quase que surpresa. Por quê? Eu recebi essa glam box, que é a glam do meu mês. E eu abri, eu olhei por cima, mas eu não tenho surpresa do que veio. E a gente vai usar o que tem aqui, porque eu tô na minha mãe. Então eu vou mostrar pra vocês o que veio aqui. Tudo o que veio. E o que vamos conseguir fazer hoje com o que temos, tá bom? Então, veio, primeiramente, esse body splash. Gente, eu amo body splash. Amo mais que tudo. E esse aqui, gente, é da Natura Todo Dia, tá? Vamos ver se é cheiroso. Olha que lindão! Ele é de macadâmia. Deixa eu abrir. Não dá pra sentir o cheiro. Vamos abrir aqui. Não dá pra sentir muito bem. Porque tá com cheirinho de álcool. Eu acho que eu tenho que borrifar. A gente vai saber só depois que eu tomo a banho. Uma água micelar, gente. Esse aqui é da Trude. Muito legal. Eu amo água micelar, inclusive, gente. Eu tenho que limpar o rosto também. Porque eu ainda não fiz nada. Eu vou tomar banho, eu vou limpar o rosto e fazer tudo. Esse aqui é um gel esfoliante facial que eu tava precisando demais. Esse aqui é da Pure. E eu vou usar ele. Depois eu já vou usar água micelar. Temos uma Nutri Cresce, que é uma máscara capilar da Ox. Eu acho que é a Ox que fala. Ox. Plantas. E ela é uma máscara Nutri e Cresce Frutas e Óleos Milagrosos. Vegano. Vamos testar. Eu não vou testar hoje. Eu acho que eu não vou lavar o cabelo. Porque o meu cabelo tá arrumado. Mas, numa próxima vez, eu uso esse. E esse daqui, que é uma espuma de limpeza. Olha, dá super pra gente fazer uma coisa legal aqui. Eu vou lavar meu rosto com esse esfoliante. Vou passar essa bruma de limpeza também. E vou usar também água micelar, tá? Aí eu vou... Acabou já os produtos, tá, gente? Veio um, dois, três, quatro, cinco. E, outra coisa, gente, é só produto que eu realmente gosto muito, muito, muito. Porque a gente tá falando de esfoliante facial, que eu tô precisando. Os meus acabaram e eu uso muito esfoliante facial. Água micelar, que eu tenho, acho que uma só. Bórisplash, que eu tenho um milhão. E vocês já sabem disso, eu amo. Máscara de cabelo, gente. Vocês já devem ter percebido pelas últimas vezes que eu tô fazendo muito conteúdo de cabelo, né? Então, esse aqui, mais um pra gente testar. Essa espuma de limpeza com vitamina C, gente, porque tudo que é pra pele, eu gosto muito de usar. E essa aqui é aquela espuminha mesmo, sabe? Então, eu amo esses produtos de rosto, de skincare. A gente vai usar no pescoço também, tá? E é isso, gente. Ainda hoje, eu vou fazer minhas unhas da mão e as unhas do pé. E vou tirar a sobrancelha. Então, assim, é um spa day mesmo. Agora são 5 horas da tarde. E até de noite a gente vai ter feito tudo isso. Vai ser uma spa night. Faz sentido pra vocês? Pra mim não faz. Bom, gente, agora é isso. Eu vou pegar todos os meus produtos que eu amei. E só uma coisa muito importante, gente. A Glambox é uma caixinha por assinatura que se recebe esses produtos, assim, de marcas maravilhosas. Às vezes, as marcas, assim, bem famosas, como a Natura, que a gente conhece, né? E usa todo dia mesmo. Você recebe todo mês uma caixinha cheia de produtos. Então, é uma caixinha por assinatura, gente, que você assina e você recebe todo mês, tá? Então, todo mês você paga a sua caixinha e todo mês você recebe ela. E eu amo fazer isso porque todos os produtos que vêm na Glambox são produtos que às vezes a gente deixa de comprar. Então, por exemplo, ah, não comprou um esfoliante, ah, não comprou um body splash e vai deixando. Chega a sua caixinha com todo o cuidado que você precisa ter com você. É um dinheiro que você tá investindo em você e isso é uma coisa que eu sempre falei aqui. Há muito tempo atrás eu tinha parceria com a Glambox e falava isso pra vocês. E hoje em dia, gente, pra mim, assim, são coisas que eu realmente gosto de receber. E na minha correria eu tinha esquecido de comprar produto, tinha comprado qualquer produto. Então, eu falei, quero testar coisas novas, porque às vezes a gente compra um produto sem conhecer e não gosta. Então, eu falei, dessa vez, quero testar coisas novas. E vou deixar pra vocês o link da Glambox aqui na descrição, tá? Se eu conseguir algum cupom, eu coloco pra vocês também. Por que você tem medo de chuva, mãe? Responde. Porque eu sempre tive medo. Conta a sua história. Por que você tem medo de chuva? Porque passei por medo de uma tornado. Cansaram a criança? Você foi no olho do furacão? Sim. Olha, vê os produtos que eu ganhei, se você gosta. Ok. Vou te mostrar. Você vai dar a sua opinião, tá? O que você acha de uma máscara de cabelo, de nutrição? Maravilhosa. E um gel esfoliante pro rosto? Muito bom. Você precisa? E um perfume pro corpo da Natura todo dia? Maravilhoso. Você quer pra você? Então não é tão bom assim que você não quer. E esse aqui é uma esfuma pra limpar o rosto. Muito bom. Você tem que usar um desse aqui antes de você passar seu cérebro. E esse aqui é uma água micelar. Você sabe o que é isso? Sei. Ela vai descobrir agora. Aplicar água micelar com algodão e em seguida passar suavemente sobre a pele do rosto. Lábios e olhos. Os olhos. Lábios e olhos. Não é necessário enxágue. Apenas uso externo. Repita a operação até que o algodão saia limpo. Você quer o que pra você? Te dar um presente desse. Eu acho que pra você usar muito. É, eu preciso, né? Você não precisa, né? Eu preciso muito. Lado ruim de estar na minha mãe, gente. Porque eu não tenho mais nenhum tripé nessa casa. Todos estão lá na minha. E eu trouxe um tripé pequeno de mesa. Aí ou eu sento no chão ou não gravo. E esse aqui tá péssimo. Mas é o lugar que a gente conseguiu. Eu tô com alongamento. Na verdade é um banho de gel. Então eu não vou fazer nada. Eu vou só lixar. Então eu tenho essa lixa especial. Eu vou tirar o esmalte do meu pé. Vou mostrar pra vocês o meu pé. Porque eu estou com o esmalte há muito tempo. Ela tem uns 15 dias. E cortar um pouquinho. Aí eu trouxe um alicatinho. Acetona. E um esmalte branco. Que talvez eu passe no pé. Mas eu não tô com vontade de passar esmalte branco no pé. Então eu não sei. E aí eu trouxe lixas. Pra as unhas do pé. E tem esse produtinho que eu tô amando usar. Que é no pé. Um creminho pro pé, tá? Ele é loção pédica. Desodorante. Pés lisos, macios. Macios. Hidratados. Esse daqui, gente, é da Nupil. E eu achei ele bem baratinho. Acho que foi 15 reais. 10. E eu amei, gente. Gostei bastante. Eu uso uma quantidade razoável. Então, logo compro outro. É bom passar antes de dormir por uma meia e tal. Não faço isso, né, gente. Passo quando eu lembro. Por isso que meu pé tá pedindo socorro. E depois que eu fizer isso. Eu não sei se eu vou pintar a unha do pé. Se eu vou tirar o esmalte. Limpar bem os pés. E aí eu vou tomar um banho. Pra gente usar aqueles outros produtos. Gente, esse é o estado do meu pé. Depois de tirar o esmalte, tá? Parece que tá muito amarelado. Mas não tá, não. E eu passo uma escovinha depois também. Porque eu fiquei muito tempo com esse esmalte. Ele era bem... Eu acho que eu tinha passado quatro camadas. Gente, ele ficou meio amareladinho. Mas não tá tanto, pessoalmente. Passei... Tirei esmalte. Tirei a sujeirinha dos cantinhos. Lixei. E agora eu vou usar isso aqui pra tirar as bordinhas. E é isso, gente. Liguei o ar-condicionado aqui. E tô assistindo uma série. Enquanto eu faço. Temos um doguinho aparentemente morto. Ali no tapete. E eu terminei de cortar e ajeitar a unha do pé. Agora eu vou tomar banho. E depois a gente vai dar um jeitinho no rosto com os produtinhos que a gente tem. E passar o nosso body splash. Gente, eu terminei de tomar banho. E eu encontrei um pijama velho aqui da minha mãe. Que até a florzinha dele foi com Deus. Mas o importante é a gente se amar até que a morte nos separa, né? Então, eu coloquei uma roupinha leve. Mesmo que o pijama esteja mundiciado, eu ainda achei bem mais confortável continuar o vlog com ele. Eu encontrei essa máscara de argila. Que também veio no Makeup Box. Mas não desse mês. Do outro. E aí é uma máscara de argila branca. E eu vou passar mais tarde com vocês. Agora são seis e meia. E a gente começou esse vlog, era cinco horas. E demorei a fazer o pé. Fui conversar com a minha irmã pra dizer que a gente ia jantar. Vamos pedir pizza. Vamos pedir pizza. E eu fiz um... Eu vou assistir filme com pizza. Tira muito, assim, espada aí. Agora, essa bolsinha veio junto no Makeup Box. E eu encontrei ela só agora. E eu vou colocar todos os produtos aqui dentro. Depois que eu usar, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô usando um tripé meio... De qualquer jeito. Então, a gente vai pegar os produtos. Esse produto eu não vou usar hoje. Mas eu uso numa próxima oportunidade com vocês. Já vou guardar aqui na sacola. Eu vou fazer o quê? Uma esfoliação no meu rosto. E eu pensei que ia ser o seguinte. Eu vou passar... Peraí, deixa eu tirar as coisas da caixa. Porque eu tô... Tô querendo demais, né? Quero uma caixa. Quero uma sacola. Quero produtos. O que eu pensei? Eu vou passar de limpeza. Vou passar o esfoliante facial. E depois eu vou terminar com a água micelar. Porque a água micelar não tem enxágue. E aí ela também vai tirar o restante das impurezas, tá? Agora, nesse momento, eu vou passar agora... Por que eu só passo nos braços? Por isso quando eu passo na perna. Não passo em todo o corpo, não. E eu quero muito sentir o cheiro desse. Porque eu não consigo sentir direito. Essa caixinha também eu vou jogar fora. Tem um lixinho ali, tá, gente? Tô jogando no chão. E aí eu já falo pra vocês se eu gostei ou não. Eu vou ser sincera, tá, gente? Porque eu sou muito exigente com o Bora Splash. Esperar secar um pouquinho. Depois eu falo também se ficou o cheiro no corpo, tá? Passar um pouquinho nas pernas. Vai ter certeza se ficou cheiroso, né? Gente, bem gostoso. Eu normalmente compro para cheiros mais doce. Esse aqui é bem gostoso. Marcante envolvente com toque cítrico. Não gosto muito de coisa cítrica, mas esse também não sou. Não tá tão cítrico, não. Tem um cheirinho de perfume, sabe? Até gosto mais. Passar no corpo também. Bem gostoso. Parece um perfume. Esse parece... Eu sinto que ele parece um perfume, sabe? Tipo os Bora Splash que eu uso, parece mais água. Água com cheiro. Esse aqui parece um perfume mesmo. Tem um jeitinho que você sente ele na pele. Então vamos aos outros cuidados, que vai ser lavar o rosto com essa espuma primeiro, passar o esfoliante e depois a gente finaliza com a água micelar. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Como não veio hidratante, eu vou usar o que eu tenho aqui, tá? Esse aqui Esse aqui fica aqui na casa da minha mãe mesmo. Não vou nem falar marca nem nada porque não é o que eu uso diariamente, tá? Então, ó Eu tô sentindo a minha pele linda, limpa, leve e fresca, tá, gente? Passei hidratante só pra finalizar mesmo E agora Mais tarde eu volto pra gente passar esse aqui Quase que eu dei o meu celular no chão Eu volto pra gente passar a argila, tá? Meu momento Gente, a gente pegou uma pizza doce de Churros A gente tinha esquecido o nome E vocês não estão entendendo Eu tenho parceria com essa pizzaria, tá? Se você estiver por aí, já segue, tá? Avó Maria no Instagram Eles mandaram também, gente Essa aqui que é de Doritos E essa com calabresa, gente Ai, que sonho É um sonho E tá chovendo na minha cidade Vocês não estão entendendo? Parece que tudo Tudo Está ao meu favor Pro meu spa day Ser um dia relaxante Porque agora eu vou comer que nem uma louca Eu vou comer Eww O que você tem? O que você tem? O que você tem? Muito obrigado E aí Muito obrigado Por isso Obrigado.